Oi gente maravilhosa da minha internet, eu sou a Mindy e sou em São Paulo Ai gente, olha que saudade, gente olha que frequência boa, ela veio retocar a raiz do tempo certo Tá vendo, São Paulo é tão pertinho de Porto Alegre agora E a gente vai ficar cada vez mais perto, mais juntas, tá bom, conta Vai ter uma novidade, mas a gente vai contar depois Só depois Mas olha só, acabei de descer do avião, a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui pro Novo Arco É isso gente, vem no aeroporto, você tem um tempinho de olhar a raiz e falar Ai, tô precisada, mano Sim, que amanhã tem eventos de game Bem garotinho, então eu quero estar brilhando Então eu vou fazer alguma coisa diferente nesse cabelo pra dar view pro YouTube Posso mostrar o salão de Novo Arco? Pode, mano Vocês já estão cansados de ver o Novo Arco que eu mostro em todo vídeo de cabelo Ai, mas tá bonitinho, a gente mudou algumas coisas de lugar Tudo é feito com muito carinho, muito tempo Que a gente, é minha casa também, né? A sua casa, nossa Será que em Porto Alegre vai ter alguma coisa parecida? Hum, acho que a gente não pode contar ainda Ai, será? Não dá Ai, eu sei que eu gosto muito, tô gostando de tudo Tendo novidades, eu vou segurar aqui, mas o coração tá cheio de felicidade e alegria Ai, mano, aqui tudo Mas então vamos pro cabelo, agora a gente vai decidir as cores Mas hoje é um vídeo bem glow Olha a parede, Rosinha Vamos olhar, ai meu Deus Olha essa parede, gay Gente, altas fotos também Ai, esse cantinho tá bem novo Ai, meu Deus, olha, tem um... Ai, tem muito unicórnio Ai, é tudo A gente chega aqui, a gente já quer tocar em tudo, né, gente? A pessoa quer tocar no salão Eu tô ouvindo aí toda novidade, a gente quer saber Ai, sucesso Ai, meu, tô com uma cara de demônia Tô 22 horas sem dormir, gente Mas o importante é ficar bela, me deixa bela Vai ficar mais um pouquinho acordada até terminar o cabelo Vamos lá então E depois qualquer coisa, só pôr uma maquiagem, belíssima, tá tudo certo E café E botox na cara também Galera, eu acho que eu vou jogar um roxo com rosa Ainda não decidimos Primeiro acho que a gente vai descolorir essa raiz E depois ver a tinta que a gente vai colocar Usar corzinha do Instagram Assim, a raiz de você O que? Eu adoro coisa de Instagram Corzinha do Instagram, assim, um lilazinho, rosinha Ai, sim, bem garotinha Eu gosto de cores assim, mas... Mais puxada pro... como é que é o nome? Bastel, assim, agora já tá bem claro aqui A gente só descolorir a raiz E aí a gente decide as cores, sucesso Olha o cabelo dessa unicórnio Ai, gente, eu tô... Eu tô pouca cor até, né? Vamos esperar aqui, depois a gente vai mostrando a tinta É um vídeo bem rapidinho hoje Só pra mostrar ainda como é que é o passo a passo que ele faz E a novidade E a novidade Não, a novidade ainda não, só umas cores Gente, essa é a parte mais chata de mudar a cor Por que que tem que descolorir? Não, é a raiz, a gente não tá descolorindo, não tá mudando a cor Não, sei sim A gente só tá descolorindo aonde já, onde tá natural E a gente não vai descolorir a parte que já tá clara Sim, sim Pra gente manter o cuidado Que agora a Amanda tá cuidando desse cabelo, né? Mas eu digo que é a parte mais chata É esperar a descoloração Mas o melhor é que a gente se vê horrorosa Que não tem ninguém que fique bonita nessa parte, gente Ninguém fica bonita quando tá descolorindo a raiz É um demônio, porque é um bicho Abrir a porta do inferno, eu sair de dentro Olha isso, gente Acho que é isso que eu valorizo a mais, né? A gente fica tão feia que depois a gente fica maravilhosa, né? A gente não se acha, deve é uma bonita Mas vamos lá E bota defeito, olha muita luz também no salão, né? Mas olha essa unha, olha essa unha aqui Faz reiki agora pra aquecer os últimos minutos, ó Muitas ideias pra esse cabelo, gente Agora já mudou tudo Será que é platinada? Ah, que sonatas novas vão ver o final desse vídeo Meu Deus do céu Tá nervosa agora Agora a Lai começa a dar mais opção pra ela Mas eu acho que a gente vai ter que descolorir a sobrancelha também, né? Olha Seis de menina, né? Passa lá também Preparados para ver a cor que ficou esse cabelo Ai, meu Deus Será que eu mostro? Será que eu não mostro? Será que eu mostro? Será que eu não mostro? Vamos mostrar Gente Meu cabelo Tá muito diferente Eu não sei se eu gostei Eu ainda não me acostumei Porque Tá bem diferente Eu tava acostumada com rosa Eu não consegui me olhar no espelho Porque eu não me encontro O que que a gente fez? Vocês lembram que a minha raiz tava enorme, né? Então a gente descoloriu E eu dei a sugestão Por que que a gente não deixa a minha raiz platinada? Porque o meu sonho sempre foi ser platinadona também, né? E joga uma outra corzinha na ponta Que depois vai desbotando Vai ficando um cinza, sei lá E depois que a gente fez A gente jogou isso aqui, ó Com o rostito na ponta E A raiz platinada Na real eu cheguei lá pra pintar todo o meu cabelo de rosa Porque o que eu faço É o que os garotos queriam fazer Mas a Mendes sempre cria o que? Moda Eu não consigo me aguentar Eu sempre crio moda Eu sempre faço isso na minha cabeça E agora Eu não consigo me encontrar Descolorei minha sobrancelha também Vocês viram Daí eu passei hoje uma sombra Eu achei bonito Mas tá muito diferente Cortei um pouco também Meu cabelo tava bem maior Mas as pontas Estavam mega danificadas Ainda mais depois da descoloração, gente Eu não sei se eu gostei Eu não sei Eu não tenho noção se eu gostei Se eu não gostei Mas ele fica muito top Deixa eu ver se consigo Ai Vou botar a câmera aqui Peraí Quando eu prendo ele Olha aqui tudo Eu com o cabelo preso, gente Eu amei as duas cores Mas eu não acho que as cores Combinam muito, sabe? Ele preso fica bonito, ó Será que eu deixo todo o meu cabelo Dessa cor aqui de baixo? Que essa parte que tá descolorida Aqui em cima A gente pode destacar qualquer cor Que vai ficar bonito, né? Ou eu tento manter o patinado Mas olha como o Novo Arte manda, gente Olha esse cabelo que eles fizeram Uma descoloração só, galera Porque se fizer mais o cabelo, né? Uma só descoloração E o cabelo ficou assim, ó Eu acho que no fundo É a saudade do cabelo rosa Que a gente pega uma identidade A gente não quer soltar ela, né? Mas é isso Esse é o meu cabelo novo O que vocês acharam? Comenta aqui da dica Eu mantenho o patinado Jogo uma outra tinta Boto ele todo desse roxinho aqui Boto uma outra cor Ou deixo ele assim também Porque eu gostei dele assim Não sei Se você for na BGS Me encontra lá Tira você de foto E é isso Beijo